Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Outra coisa que eu queria falar também, que nós estamos aqui com uma call muito foda, estou aqui eu e o Snake, fala aí Snake, está travando tudo, Dudu Gamer, Lucas, Luiz, o LG, Luiz, Gustavo. Tamo junto, fala aí. E o Jard. Fala aí, tranquilo? Tranquilo? Virou o bordão, né, galera? Agora é o tranquilo. Abaixa o volume aí, por favor, galera. Quem tiver com a sua televisão. Tudo é foda, né? Abaixa o volume da TV. Eu, mano, meu volume está baixo, tudo é foda. Isso aí é o Snake, cara. Ih, que sou eu. Ah, tomada, velho. Se explodiram, os caras explodiram ele mesmo, velho. Os caras bateu no tanque de gasolina ali, quem se fodeu fui eu, não entendi porra nenhuma. Eu também fui explodir, velho, me explodiram. Nas corridas eu sou um cara cheio de sorte, se der uma chuva de xuxa no meu colo cai um Pelé, mano. Tudo que acontece eu me fodo. Ih, fodeu. Cabelo encolheu. Ih, fodeu. Não, voltei. Cabelo encolheu. Falou, Snake. Ih, fodeu. Ah, dá tu já treinando essa porra, mas tomando um pouco. Que treinei sua bunda, eu acabei de ver no canal do cara aí, coloquei aqui, ó, trouxa. Aqui, o boguei é só ir na cautela. É que você sempre pega o mesmo carro, velho. Zentorno, ele é muito baixo, ele pode, você pode até ganhar a corrida, mas é um carro muito baixo, então é um carro onde você vai se fuder. Ele é bom, velho, ele é bom. Ah, eu caí. Ih, caí, velho. Fica falando mal de viver, eu droga. Não é, otário, você é burro, você é burro. Tem que ir de Entity, meu filho, tem que ir de Entity. O melhor carro pra fazer essas corridas é o Entity, mesmo. Quem é lerdo? Mano, pra fazer loop eu lembro o Entity. O lerdo é você. Nossa, vai tomar um rabo. Mano, eu caí ali. O cara colocou aquele bagulho ali que você não consegue ver, tá ligado? Tipo, meio que na pegadinha do malandro mesmo ali. Você faz a curva ali, ele deixou o maior vãozão nervoso aqui, ó. Foi bem onde eu caí. Deixou um vão, puta vão, nervoso pra você pegar e fazer aquela viradinha, aquela curva foda e tomando a peida. Mas vamo bora. Mano, eu tô em décimo primeiro. Como? Você tem um monte de cara lá embaixo. Entendi, foi lá. Os caras tão caindo porque já passou lá em cima no checkpoint. Quando tu passa o checkpoint, tem que cair. Não, mas mesmo assim, velho, não é possível que eu seja o último, será? Eu vi o cara caindo, tipo, do meu lado, velho. Ai, caralho, não cai não, filho da puta. Então, porque o cara já subiu e já tá descendo. Tô vendo o nego caindo pra caralho. Nossa, são duas voltas disso, velho. Duas voltas. Duas voltas, duas voltas. Cai não, filho da puta, eu tava empurrando, mano. Vai, mano, caiu bobeirada ali, velho. Vai, mano, desce logo essa porra aí. Ah, mentira que aconteceu isso comigo, velho. De novo. Não, eu já peguei o checkpoint já. O problema é um só. Olha lá, meu carro explodiu. Eu não tô conseguindo descer, tá ligado? Meio que travei ali na parada. Não, eu tô desentorno nada. Agora eu desci. Tentar desentorno fica travado aqui, né? O bagulho é complicado. Então, vamos lá, acelerando o forte aqui, galera. Lembrando que o link da corrida vai estar aí na descrição. Se caso você quiser jogar a mesma, você vai até a descrição desse vídeo e joga. Pega a L já com seus amigos. É uma corrida muito foda, de verdade, que eu acabei vindo aqui no canal de um gringo. E eu achei muito boa. Falei, eu vou trazer pra galera. Coloquei duas voltas, porque ele é curtinha. Tecnicamente, ela é muito curta. Tem apenas ali de dificuldade. Aquele espiral muito louco ali, aquela serpente maluca. Realmente, eu tô em 11º mesmo. Pensei que os caras tivessem. O Jorge chegou em 1º. Ah, isso aí. Qual a novidade? O Jorge tem problema. Ah, mano, eu tô cara de adorando essa porra, mano. O Jorge, o Jorge, o Jorge. O Jorge a gente tem um problema, né, velho, cara? Não, não é questão disso, velho. Que habilidade, o cara é habil... habilitations. Caralho, moleque. Fiquei em terceiro, velho. Que lixo. Olha lá, tava em sexto, agora já tô em oitavo. Que bagulho podre, cara. Que contagem é essa? Tava em sexto, agora já tô em oitavo. Não entendi, foi pirocas nenhuma. O Dado tá de jogada. Foi de sabãozinho. O Snake tá jogando oitavo, o Snake. Só em décimo só. Ó, tem um cara travado aqui, velho. Tem um cara, tem um cara travado ali com o seu zentorno. Ah, fazer corrida ali de rampa assim com o zentorno, né? É, tranquilo. É. É. Mas quando gruda, já era. Não, o meu quase caiu, mas consegui virar. Eu tipo, eu meio que... Ah lá, o bagulho travou, caralho. Boa. Ah, caí no lugar errado. Eu acho que não vai ter como eu voltar ali, não. Não, vou ter que restaurar. Meu Deus, tu caiu do lado errado, velho. Caiu do lado errado, é. Consegui caiu do lado errado. Tem que apertar o... É. Já restaurei, já. Tá em último, mano. Vamos ver. Eita, porra. É, é, é. Não explode, não. Ah, era. Tomei em NC aqui. Tá pra terminar aí. Tomei em NC. Tomei em NC. Tomei em NC, já. Ganhei, porra. Então é isso, galera. Se você gostou dessa corrida muito foda, deixe seu like. Gostou mais ainda, favorita esse vídeo e não era inscrito do canal, gostou do que viu, simplesmente se inscreva pra tá acompanhando mais e mais vídeos. As redes sociais do canal estão todas aí na descrição. Não esquece de adicionar, porque você não pode perder nenhum conteúdo. Também as pages de GTA, a qual faz parte. Mais uma corrida épica, jogada aí com a galera da Yaguchi Crew e mais os Brothers Nakal. Então é isso. Desde já, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço. Beijo nessas suas bundas gostosas e gordas. E fui! Tchau, tchau.